A gente já teve essas conversas outras vezes ao vivo e o Martin nunca demonstrou achar problema em comentar nada. Eu não tenho nada a esconder, pelo jeito nem ele. Desde que eu conheço ele, ele nunca escondeu nada. Então, a gente vai falar aqui, apenas mostrando um case. Sabe o que é case, amigos? Dá uma estudada aí, usa o Google se você não sabe o que é case. O Martin é um case meu como professor, ok? Conheci o Martin em 2015 ou 2016 e imediatamente começou a ser meu aluno. Como que a gente se conheceu, Martin? Pode falar a real da real, hein? Tá, eu estava jogando no servidor e daí tu me mandou lá se eu queria chegar no nível máximo, se eu queria ser global e daí a gente começou a jogar. Certo. E aí comecei a te dar aula com uma frequência, como é que era a aula? Eu preciso, eu vou te fazer perguntas que tu sabe que eu sei a resposta, mas eu preciso que saia da tua boca, porque o mar de haters que estão provocando em cima de mim vai tentar refutar tudo que for falado, entendeu? Não, pode mandar aí. Então, explica melhor aí pra quem não faz a menor ideia de como era, como é que era nosso dia a dia, como é que era nosso relacionamento, como é que era a frequência dos treinos, explica tudo. Tá, daí a partir do dia que eu falei, tá, eu quero ser global, eu quero chegar no nível máximo, tu me mandou um convite na Steam e falou, entra aqui no Discord. E daí a gente entrava no Discord, tipo, 5 horas da tarde e ficava até 7 horas da manhã. E era mapa atrás de mapa e vai, 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 vai. Certo. E nos treinamentos e tal te dava muito esporro? Ah, eles mais tomavam esporro do que eu treinava. Tomava muito esporro? Não, porque eu achava que tu ia vir me bater aqui. Alguma vez eu te dei um esporro inútil, um esporro que não tinha um sentido por trás, que não tinha um objetivo por trás? Não, esporro porque eu fiz coisa errada. Você acredita que os esporros que eu te dei te ajudaram, te transformaram numa pessoa melhor? Ou te causaram algum trauma, algum malefício na tua vida? Não, eu acredito que com os esporros eu fiquei uma pessoa mais crítica também, que agora eu começo a dar esporro nos outros. Tá dando esporro nos outros? Porque aí tu vê a pessoa num estado ali que tu sabe que tu pode ajudar e tu vai ajudar a pessoa, certo? Ela pode fazer alguma coisa melhor e fica parada, não faz nada. Daí eu fico meio puto com isso e aí eu tenho que dar o esporro na pessoa. Certo. E isso já teve efeitos positivos na tua vida? Já teve gente que tu foi lá, deu um alerta na pessoa e a pessoa passou a evoluir, tu percebeu a evolução, foi bom pra ti, tu se aproximou da pessoa, a pessoa foi grata a ti? Foi bom pra pessoa, mas a pessoa esqueceu, ela ignorou o que eu falei pra ela, né? Nem todo mundo é recíproco, né? É, esse negócio de gratidão aí é um negócio que não existe. Certo. Criei um monstro, tem o cara falando. No primeiro lugar, bane o cara, você é um ignorante. Segundo lugar, calma amigo, você não tá vendo toda a realidade da situação, certo? Talvez a tua interpretação seja realmente muito infantil, né? Marti, linkzinho lá que eu pedi pra ti separar daquele post que tu fez, mostrando qual que foi o principal reflexo de tu ter virado meu aluno, né? Pode mandar pra mim aí, no chat geral aqui do Discord? Mandei, eu te mandei lá no WhatsApp já. Manda aqui no chat geral do Discord, pode ser? Uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa, quando tu dá esse porro em alguém, é porque tu odeia a pessoa? Porque é alguém que tu gosta e quer ajudar e às vezes tu não encontra a melhor forma de se expressar, mas tu vai ajudar a pessoa, que tu não aceita e tu vê aquilo sem fazer nada? Sempre que eu discuto com alguém, até com um amigo, eu falo que eu tô discutindo porque eu gosto daquela pessoa. Se eu não gostasse, eu nem tava perdendo meu tempo, né, discutindo. Ou seja, nem sempre a gente faz a coisa da maneira perfeita, mas o intuito e o reflexo é positivo, concordas? Sim. Existe uma frase que diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Acho que às vezes se aplica a uma situação dessa. Manda aí no chat geral do Discord, por favor, Marti. Procura no chat geral. Marti, como que era a tua vida pessoal antes de me conhecer? Notas no colégio, relação com a família, essas questões. Essas que são as principais questões, as mais importantes da vida de alguém, né? Que é o que realmente faz diferença real na vida de alguém, né? Como é que era? Era horrível, as notas que eu tirava, eu não ia na escola pra tirar nota nenhuma, né? Eu ia pra ficar zoando, pra ficar com os amigos, pra ficar comendo a merenda. Eu não tava nem aí pra nada. Certo, você basicamente se negava a tentar estudar, a levar a sério alguma coisa, certo? Não, eu ia porque eu era obrigado, né? Aí, o que aconteceu? Eu lembro que chegou numa época ali que tu tava no ano do vestibular, né? Foi. E aí, como é que teve algum papo, assim, diferenciado meu contigo nessa época? Não, teve um papo que tu me deixou traumatizado, né? Eu te dei expor nesse papo? Que eu tava, eu falei que eu tava trampando de servente, e aí daí tu falou, então, se tu não fizer o vestibular e não fizer nada direito, tu vai ficar aí pra sempre trampando de servente. Eu te dei um esporte, botei um medo do caralho, assim, que fez tu caralho. Eu preciso me mexer, é isso? É, se eu não passar, e nisso aqui, se eu não conseguir nada, eu vou me fuder, né? Tá, e aí na prática, qual que foi o reflexo disso? Não, o reflexo é que eu passei, né? Que eu consegui. Ah, quer dizer que então, você tomou um esporro que fez você começar a se mexer e focar, e daí tu passou no vestibular? É, que eu tava com muito medo de não passar, né? Interessante, mano. Interessante. E aí, tu passou assim de qualquer jeito, ou tu ganhou alguma coisa na faculdade, algo especial assim, porque tu passou bem? Não, me deram lá uma bolsa de 80%, se não me engano. Ah, te deram uma bolsa de 80%? Uma faculdade top. É, uma faculdade boa, pô. Que os filhos dos ricos, tudo aí, né? Os filhos dos ricos, a tua sala é só gente rica pra caralho. Tem bastante gente com iPhone 12 lá, viu? Ah, interessante. Uma coisa de gente milionária, né, mano? No Brasil, o cara tem um iPhone 12. No meio da pandemia, eu assumo que o cara é milionário, mano. Ainda mais você dá pro seu filho, né? O cara nem trabalha. Certo, interessante. Interessante. Daí, tu fez um post aqui, né? Um post aqui em juiz de 2020, aqui, ó, velho. Marcando, né? Deixa eu ver aqui esse post, mano. Conheci o Eve 2015, para pi, para papá, para papá, as notas dele como era? Maravilha, essas notas, hein? Dois, quatro. Três. Orgulho da família, né? Aí, agora, como que é as notas dele na faculdade? Hum, acho que melhorou um pouquinho, né, gente? Acho que melhorou um pouquinho, né? Aqui tá o dia que ele veio me contar. Na verdade, ele não veio me contar, que ele é um vagabundo. Foi surpreso. Ele apareceu aqui na live e eu perguntei pra ele como é que estavam as coisas. Ele falou que tinha passado vestibular e aí você pode ver aí como a gente não se importa com os outros, né? Como a gente não fica emocionado, a gente não tá nem aí pra ninguém, né? Só o seu streamer mais fofinho do mundo que ele se importa. Ele realmente muda muito a vida das pessoas e eu sou dois porros pra nada, né? Como é que foi falado aqui? Peraí, deixa eu ouvir aqui, deixa eu ouvir aqui direito. Ô, Marti, vê na live aí, vê na live aí. Sente só, Marti. Mas se juntar pra... Porque eles ganham dinheiro, não ganham? Se juntar pra jogar, joga, pô. Não tanto quanto o streamer, mas ganha. Ótimo. Eu jogaria com o EVE no mesmo time se fosse pra gente arrebentar. Meu Deus, é EG e Vitality. O que tinha a ver comigo essa situação? Se fosse pra gente arrebentar. Tá. Ah, se fosse pra gente arrebentar. Como que a gente iria arrebentar com você no time, querido? Como que seria possível isso acontecer? Mas já que é só pra levar esporro de graça, eu não vou, né? É, então... Ah, é só esporro de graça. Se fosse pra arrebentar, eu iria. Ah, é só esporro de graça. O que o EVE faz é só esporro de graça. Interessante. Interessante essa mentalidade, né, Marti? Sim, é muito... Eu achei que você existia, tá ligado, mano? Eu achei que você existia, velho. Eu achei que o seu case existia, que já tá documentado no YouTube, né? Pelo jeito, Marti, as pessoas estão deliberadamente escolhendo não ver a realidade pra poder fazer graça e se comparar de uma forma superior, tá ligado? Minimizando aquilo que eu faço de bom pros outros pra ficar de o bom moço da galera, né, mano? O bom moço da galera. O cara que só quer bem pra todo mundo, né, mano? Maravilha, né, cara? Maravilha. Engraçado que o Jordan Peterson... Ah, nem preciso aqui que eu já postei hoje aqui, né? Não me aguentei. Engraçado que o Jordan Peterson... Na opinião do Jordan... Ah, você não sabe quem é o Jordan Peterson, né, querido hater? Mas eu te explico quem é o Jordan Peterson. É um dos maiores psicólogos do mundo. O que mais vende livros, inclusive, tá? Aqui, ó. Jordan Peterson. Eu faço a pesquisa no Google pra você, tá? Pelo jeito, você não vai nem saber pesquisar, né? Aí você vê quem é. Psicólogo clínico. Já deu aula em Harvard. Inúmeros livros lançados. Livro que eu li, garanto que tem gente aí que não leu, né? Garanto que tem gente aí que não leu. Aí o que o Jordan Peterson fala, né? A harmless man is not a good man. A good man is a very dangerous man who has that under voluntary control. Compreenderam a ideia, irmão? Quem se faz de fofinho e bonzinho não é um bom homem por isso, cara. Você não é superior a ninguém porque você faz de bonzinho e fofinho. Existe outro autor... Que chama Yuval Noah Hari. Esse cara, eu descobri que ele existe porque eu tenho uma prima que foi médica do sírio-libanês, pra quem não sabe, um dos melhores hospitais do Brasil, se não é o melhor. Eu cheguei do nada pra ela e falei assim... Qual livro tu acha que eu devo ler? Diz agora, sim, o livro que tu acha que eu devo ler. Lê Sapiens, do Yuval. Falei, beleza? Falei, beleza? Então, né? Eu como sou um cara vagabundo, não leio tudo que me indicam apesar disso. Eu não aguento, não li o livro, velho. Olha só, galera. Olha só, galera. Vamos esquecer o fato real, tá? Existe uma pessoa aqui... Que supostamente tem uma doença. Existe outra pessoa aqui, Que é concorrente dessa pessoa, Que competem visualização. Essa pessoa aqui, Se tem uma doença, Ela tem o direito de ficar provocando ódio em cima da outra pessoa, Deliberadamente, constantemente. O fato de uma pessoa ter uma doença, Vai fazer a outra pessoa não sofrer as consequências das palavras dessa pessoa? Tudo que você faz na sua vida, você tem que ter responsabilidade pelo que você está fazendo. Se você está afetando a vida de outras pessoas, você tem a responsabilidade do que você está fazendo. E se tem outras pessoas mais poderosas dando palco para isso, aí a responsabilidade é maior ainda. Então, eu sei o que vem no meu celular, o que vem nas minhas mídias sociais, Imediatamente, após um comentário desse daí. Não vou discutir com ninguém do chat, só vou dar banho, cara. Isso aqui é a minha aula, não é um debate. O Yuval Noah Harari já identificou que, até 2015, os governos vão ter um gravíssimo problema. Porque vai... Um percentual muito grande da sociedade vai ficar no que ele classifica como os inúteis. Eu vivo para te ajudar a não virar um dos inúteis do futuro. É para isso que eu vivo. E quando eu te dou um esporro, é por isso. Aqui eu tenho uma prova de um cara... Desculpe falar a real para ti, Marti, mas você já está acostumado a falar a real para ti. Que, possivelmente, se não tivesse me conhecido, hoje era um inútil. Marti, seja bem sincero, pode discordar se tu discorda. Eu falei alguma besteira aqui? Não, concordo. Então, galera, era só isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Ok? Vou continuar fazendo o meu trabalho com a seriedade que eu tenho, com a energia que eu tenho. E se precisar eu dar um esporro em alguém, eu vou dar. Porque quando eu faço isso, eu faço para o bem da pessoa e faço tendo a certeza de que a pessoa, se ela me ouvir, vai ser bom. Se você preferir continuar fazendo deboche de mim, se você preferir continuar fazendo escárnio, zoeira, provocando ódio em cima de mim, me mandando uma mensagem privada. Ofendendo a minha mãe falecida, pode continuar. E não adianta depois pedir desculpa e daí continuar farpando. O seu pedir desculpa foi falso. Ficou claro hoje para mim que foi falsidade. Que foi só porque percebeu que era um momento que, opa, é melhor eu pedir desculpa. Mas não foi do coração. Você me odeia. Você gera hater em cima de mim. Você tem inveja de mim. Eu não sei o porquê. Eu não te conhecia. Nunca falei nada de ti. Do nada você começou a falar de mim. Imediatamente após você ter virado conhecido. De uma forma, sinceramente, totalmente errada. Totalmente errada a forma que você ficou famoso. Mas beleza. Não cabe a mim. São as outras pessoas que tornam alguém famoso ou não. Mas eu não vou ficar aqui, ouvindo calado. Eu não sou o covarde e eu falo diretamente. Você está errado. Você vai se arrepender do que você está fazendo. Eu não vou fazer nunca nada contra você. Eu tenho pena de você, irmão. Mas não fica tentando detonar o meu trabalho. Não fica fazendo piada no meu trabalho. Porque você não entende nada de CS. Você não deveria estar numa live comentando CS Internacional. Porque você não faz a menor ideia do que você está falando. Ok? Me respeita. Quando falar de mim, pensa bem no que você está falando. Ok? E segue a vida, irmão. Não quero proximidade, ok? Não estou tentando me aproximar. Estou simplesmente dando a minha opinião sobre coisas que chegam em mim. E que eu não tive nenhum ato provocativo para acontecer. É sua responsabilidade. Assuma os seus atos. Assuma a responsabilidade que você tem. Você bate lives com mais de 10 mil pessoas. Você influencia pessoas. Você tem que ter muito mais noção do que você está fazendo. Aqui não tem um rato. Aqui não tem um covarde. Eu dou o meu endereço para quem quiser. É a coisa mais fácil de achar na internet. Porque já me mandaram mais de 400 pedidos de fuso em falso. Já me ameaçaram de morte. Já vieram na minha casa. Hoje, quando você fez esse comentário, veio imediatamente um monte de mensagem nas minhas mídias sociais. Isso está completamente errado. Não conheço direito a pessoa. Não sei nada da pessoa. Apenas sei o que chega em mim, que a pessoa fala sobre mim. Só isso que eu sei. E é nóis.